O frio chegou e eu não pude acreditar Que ainda continuo no mesmíssimo lugar Mesmo não sendo o mesmo Continuo a voltar no inverno solitário No inverno solitário Eu quis ver mais do que podia suportar E quando eu tive medo não podia mais voltar Pois fui longe demais da beira Minha foguei no meio da cor e brisa Se cada lágrima fosse um negrão numa escada Eu chegaria até o céu e poderia ver você Eu sonhei na noite passada Que te encontrava na tua casa Te perguntei o que fazer Você foi embora sim mesmo Eu quis ver mais do que podia suportar E quando eu tive medo não podia mais voltar Pois fui longe demais da beira E quando eu tive medo não podia mais voltar Porque você e não eu Porque eu fiquei aqui Deixou sua marca vazia mas sem se despedir Você ainda era tão novo e tinha tanto sonho Mas a vida só tinha uma chance pra dar E por algum motivo que eu não quis aceitar Você foi e eu fiquei E agora Mesmo contado pesado demais Eu já não posso mais voltar Foi por você que eu me lancei nesse mar aberto Eu quis nem mais do que podia suportar E quando eu tive medo não podia mais voltar Pois fui longe demais da beira E eu foquei em meio a correnteza Só pra te encontrar